Caxias vai sediar no próximo dia 30 de maio um grande fórum de educação que é organizado pelo Instituto Federal do Maranhão e Parceiros. A ideia é apresentar todas as etapas da formação destinada a profissionais que trabalham com pessoas em situação de vulnerabilidade social. As inscrições estão abertas e são gratuitas e podem ser feitas pela internet no site educacãosaude.ifma.edu.br. As inscrições só serão encerradas quando houver o preenchimento total das vagas. O fórum oferece capacitação para 400 pessoas e já foi desenvolvido em Imperatriz, Santa Inês e São Luiz. Convido as pessoas de Caxias, das cidades circunvizinhas para fazer essa inscrição. É um projeto importante do IFMA com o Ministério da Saúde. O projeto Educação e Saúde é desenvolvido com recursos do Ministério da Saúde no valor de 5 milhões de reais. A iniciativa vai trabalhar cinco eixos temáticos, histórico e princípios do SUS, gestão participativa na saúde, garantias de direitos no SUS, condições éticas, ambientais e avaliativas para a prática humanizada em saúde e gente cuidando de gente. Numa segunda etapa do projeto, deverão ser disponibilizados na plataforma IFMA Digital um total de 15 cursos livres e abertos na modalidade à distância. O objetivo central é a formação de profissionais que atuam com pessoas em situação de vulnerabilidade social visando o fortalecimento do atendimento humanizado e das políticas públicas em saúde. Tudo vai ser apresentado no dia 30, que é o dia do evento. Então é necessário ir ao fórum, conhecer como vai ser a formação dessas pessoas. Mas o objetivo, eu repito, que é o atendimento humanizado das pessoas da área de saúde e que trabalhem com as pessoas em vulnerabilidade social.